Oi Brasil, provador fashion aqui da Laceve, atacado que manda pra todo o Brasil e trabalha do 34 ao 54. Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês a nova coleção. Provador fashion hoje por aqui, eu vou começar com esse vestido, uma estampa maravilhosa, um vestido com shape mais retinho. A gente acinturou bem com a faixa, gente, em linha, um cinto, na verdade, que acompanha. Olha que graça que ficou no corpo, a manga cortada mais no evazê, comprimento mais midi. Ele tem uma maria pra trazer essa leveza e é uma peça pra você usar de várias maneiras. Vestido pra vocês agora, nessa malha, que tem um caimento impecável, gente. Eu amo porque ela não marca, percebam que não marcou aqui a minha barriguinha, que eu não gosto quando marca. Ele tem bolso, olha, caimento impecável, martingale na manga, detalhe de bolso que é fake, só lapela. E olha que graça que ficou. Esse vestido nessa tonalidade, que é a cor do ano, trazendo aí esse tom mais apercegado pra vocês. E ele também tem na variante do verde, que eu vou mostrar. Mas olha como ficou elegante, trouxe com uma sandália de um salto mais bloco. Olha que lindo que fica no corpo. Vamos agora de vestido verde. Essa malha, gente, um ponto Roma, que tem um caimento impecável. impecável, bolso, detalhes de lapela. Olha o caimento desse vestido. E você pode usar tanto com uma sandália, como eu fiz aqui um look monocromático, como com um tênis, uma rasteirinha. Um vestido super elegante, com recorte ótimo pra vocês arrasarem. E os conjuntos são multiplicadores de looks. Aqui a gente tem duas peças super neutras. Uma camisa branca. Essa camisa branca, ela tem finalização de cordas, né? Então você pode ajustar, é um túnel. Olha que graça que ficou no corpo. Botões, um tecido bem levinho, ideal agora pra esse calor que a gente tá. E a saia, a gente ia fazer jeans, botões frontais funcionais, bolso. Olha o caimento, que incrível que ficou esse look. E aí eu trouxe com uma sandália verde pra dar uma tonalidade diferenciada. Bolsa mais neutra e amei. E agora vamos com a mesma saia. Essa blusa listrada, canelada. E tênis, gente, mostrando pra vocês a versatilidade da saia. O quanto a gente consegue multiplicar os looks mudando uma peça, mudando um acessório. Olha que graça que ficou. A saia evasendo jeans, bem levinha. Olha que linda, gente. E essa blusinha canelada que tá uma graça também, né? Trazendo uma leve golinha meio alta, manguinha sequinha. E listras, que também é uma tendência. Trouxe com tênis e amei. E você que amou, eu vou deixar link aqui pra você já cair direto no atendimento. Porque manda pra todo o Brasil, lembrando que é atacado e vai do 34 ao 54. Tênis e amei. 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 Tchau, tchau.